Aqui na Pós Unifor você encontra aquele diferencial competitivo que precisa para se destacar no mercado. Venha então para melhor e se torne o profissional pronto para as melhores oportunidades. Olá, eu sou a professora Gabriela Lima, coordenadora da Pós em Direito, Tecnologia e Inovação, com ênfase em Direito para Startups aqui da Unifor. Eu tenho certeza que você, advogado ou advogada, já se impressionou com tantas inovações com as quais nós precisamos lidar nos últimos anos e já enxergou o oceano azul que é trabalhar com startups e empresas de matriz tecnológica. E é justamente por isso que você deveria conhecer o nosso curso. O curso de Direito, Tecnologia e Inovação, com ênfase em startups, vai te preparar não só para lidar com todas essas novas tecnologias que têm surgido, mas para advogar diretamente para startups. Além disso, o curso é 100% síncrono e você pode assisti-lo de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Se interessou? Vem ser pós-unifor!